Você provavelmente ainda se lembra dos seus brinquedos favoritos quando criança. Os brinquedos infantis passam por uma série de testes que visam garantir a segurança de seus usuários. Mas nem sempre as coisas foram assim, ou pelo menos nem todos os brinquedos aparentemente foram submetidos a esses testes. Confira agora os top 10 brinquedos que foram proibidos por serem perigosos e que você jamais deve comprar. Aquadots Esse brinquedo aparentemente super divertido e inofensivo escondia um perigo que nenhum pai poderia imaginar. O Aquadots foi lançado em 2007 e funcionava da seguinte maneira. A criança podia organizar centenas de bolinhas coloridas e formar desenhos criativos. Depois, bastava borrifar um pouco de água sobre a estrutura e os pontinhos se fundiam, formando figuras em alto relevo. O problema que ninguém sabia é que o revestimento do material utilizado liberava o composto GHB, também conhecido como Boa Noite Cinderela. Após três crianças entrarem em coma depois de ingerirem peças do brinquedo, a Comissão de Segurança de Produtos para o Consumidor retirou cerca de 4,2 milhões de kits desse brinquedo do mercado. Snack Time Cabbage Patch Em 1966, a Mattel lançou a sua versão da famosa boneca Come Come. A ideia era produzir uma boneca capaz de mastigar e engolir alimentos fictícios, feitos de plástico e também alimentos reais. Tudo isso através do que eles achavam ser uma engenhosa engenharia. Dois rolos de metal motorizados. A brincadeira com dardos é antiga. E atualmente existem no mercado opções magnéticas, no qual o dardo se prende ao alvo através de ímãs. Mas nem sempre as coisas foram assim. Em 1950, a Hasbro lançou o Dardos Javelin. Nessa época, os brinquedos não passavam por muitos testes de segurança. Talvez por isso, esse brinquedo contava com pontas de ferro afiadas que chegaram a provocar a morte de uma criança em 1987. Depois do ocorrido, o brinquedo foi banido das prateleiras das lojas infantis. Hoverboards Também conhecidos como Smart Car e Skate Elétrico, os hoverboards viraram febre quando foram lançados em 2015. Mas bom, se ele está nessa lista, você já pode presumir que algum perigo iminente ele deve apresentar. E se você pensou que o grande problema desse brinquedo são as temidas quedas ou até fraturas que ele pode provocar, você está enganado. Centenas de casos de hoverboards que simplesmente explodiram, pegaram fogo ou superaqueceram foram relatados nos anos seguintes de seu lançamento. Acontece que, conforme se popularizou, marcas paralelas começaram a fabricar e distribuir versões mais baratas do produto, mas sem oferecer nenhuma garantia quanto à qualidade de sua bateria. Como o brinquedo precisa ser recarregado diariamente, essas baterias de marcas paralelas começaram a superaquecer após passar mais de três horas conectadas a tomadas. Os acidentes também aconteceram durante o uso do brinquedo. No caso mais grave já registrado, uma criança de três anos veio a óbito após o hoverboard da família explodir e causar um incêndio em sua casa na Pensilvânia. Kit CSI de Laboratório de Investigação Forense Lançado em 2007, a proposta desse brinquedo por si só já poderia ser questionada pelos pais ou responsáveis por crianças. Inspirado na série televisiva CSI, de investigação de crimes e assassinatos, o kit permitia que crianças limpassem impressões digitais de supostas cenas de crimes. Mas as coisas poderiam ficar ainda piores, uma vez que o pó usado para polvilhar as impressões digitais continha tremolita, uma das formas mais perigosas de amianto, uma substância que, apesar de natural, é altamente cancerígena e prejudicial à saúde humana. Um estudo realizado pelo Environmental Work Group confirmou que a concentração de 7% de amianto encontrada no brinquedo era mais do que suficiente para causar câncer nos usuários do kit mais tarde em suas vidas. Gilbert U-238 Laboratório de Energia Atômica Seguindo a mesma linha do brinquedo anterior, o kit Gilbert de Laboratório de Energia Atômica chegou a ser considerado o brinquedo mais perigoso do mundo. Ele foi lançado em 1950 e a proposta desse brinquedo era permitir que as crianças observassem reações químicas e nucleares em uma espécie de laboratório de ciências. Mas os fabricantes foram longe demais e, sem pensar ou saber das consequências desses materiais na época, acabaram por incluir amostras de quatro minerais radioativos no kit. Não demorou muito para que o brinquedo fosse considerado altamente perigoso e, por fim, proibido. Forninho elétrico A miniatura de um fogão ou forno não é nenhuma novidade entre as brincadeiras de criança. Centenas de versões das mais rústicas às mais tecnológicas já foram apresentadas ao mercado de brinquedos infantis. O problema é que, como esses brinquedos prometem cozinhar o alimento de verdade, eles precisam de alguma maneira transmitir e controlar altas temperaturas, o que obviamente pode apresentar riscos para as crianças. A versão do forninho elétrico da Hasbro, por exemplo, foi lançado com o nome de Easy Bake Ovens e foi um grande sucesso de vendas para a empresa, mas somente no ano de 2007 foi preciso retirá-lo duas vezes do mercado depois que várias crianças tiveram seus dedos queimados no forninho em miniatura. No mais grave dos casos, uma menina acabou tendo parte de seu dedo amputado devido à gravidade do ferimento causado pelo brinquedo. Bateria de pastilha A bateria tipo botão ou pastilha é um acessório comum em brinquedos que prometem alguma interação elétrica. É o caso de bichos de pelúcia que se movem, ioiôs iluminados, controles remotos, bonecas que falam e por aí vai. Nos dias de hoje, o difícil mesmo é encontrar um brinquedo que não conte com esse tipo de bateria. E por que as baterias de pastilha são tão perigosas? Eu respondo a você. Essa bateria, por ter uma cor metalizada, acaba chamando a atenção das crianças, que instintivamente podem engoli-las. No ano de 2019, uma garotinha chamada Sophie, de dois anos de idade do Reino Unido, acabou engolindo uma dessas baterias. O ácido liberado pelo objeto queimou seu esôfago e pulmão, fazendo com que a garota ficasse internada vários dias na UTI. Para piorar a situação, o caso de Sophie está distante de ser o único porque, segundo a Academia Americana de Pediatria, cerca de 2.500 crianças engolem esse tipo de bateria todos os anos, somente nos Estados Unidos. Aviãozinho de Controle Remoto Parente próximo dos famosos carrinhos de controle remoto, os aviões de brinquedo que voam a partir de propulsão elétrica também se tornaram uma febre entre as crianças. E o problema foi exatamente esse, uma vez que esse tipo de brinquedo foi criado para adultos e não para crianças. Um avião de controle remoto tem autonomia de até 3 horas de voo, atingindo em média até 100 metros de altura. E tudo isso pode parecer muito divertido, certo? Bom, até poderia ser se não fosse o grande número de acidentes que ocorrem durante o manuseio deste brinquedo. De explosões a cortes e queimaduras, o ideal é mantê-los longe das crianças. Grocodilo Croc Croc com lâminas de bisturi Lançado pela BBR Toys, a dinâmica desse jogo é bastante simples. Se trata de um jogo para se jogar entre amigos no qual cada um escolhe um dente por rodada. Ao acionar o dente errado, o crocodilo fecha a mandíbula acarretando em uma bela dentada. Mas calma, os fabricantes do brinquedo garantem que o crocodilo de brinquedo é inofensivo e que a força da dentada não é capaz de machucar de verdade uma criança. Mas, como diria o ditado, sempre existe doido para tudo. E talvez seja por esse motivo que um grupo de jovens americanos decidiram apimentar a brincadeira trocando os dentes inofensivos do brinquedo por afiadas lâminas de bisturi. O resultado da brincadeira, obviamente, foi desastroso. Por isso, crianças, nunca repitem algo parecido em casa. Hoje ficamos por aqui. Mas antes, me conta aqui pelos comentários qual desses brinquedos tem o maior potencial de perigo na sua opinião. Até a próxima!